Música Nós estamos de volta e agora vamos falar para vocês sobre o primeiro passeio desbravadores dos Campos Gerais que será realizado pelas concessionárias Monte Koya, Mitsubishi, Montichari e Suzuki aqui de Ponta Grossa e para a região dos Campos Gerais Faça turismo nos Campos Gerais Apoio, Premium Vila Velho Hotel sua melhor experiência em hospedagem Camping e Recanto Cachoeira do Rio São Jorge Restaurante Elite, um show de gastronomia e Churrascaria Lugano em Ponta Grossa, o churrasco mais gostoso Esse passeio será realizado no dia 24 de fevereiro e é exclusivo para clientes das concessionárias das marcas Mitsubishi e Suzuki Eles serão recepcionados no dia 24, um sábado a partir das 8h30 da manhã, lá na concessionária onde será servido um café da manhã Aí faremos uma preleçãozinha sobre o passeio para todos ficarem realmente conscientes daquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito aí nesse passeio Na realidade não é uma competição é um passeio para curtirmos realmente as belezas dos Campos Gerais Aí seguimos em comboio por algumas ruas da cidade em direção lá à saída por Varanas onde iremos ao Buraco do Padre um dos principais destinos turísticos aqui da nossa cidade Após a nossa visita ao Buraco do Padre todos são convidados para um almoço ali no restaurante Porto Brazos que é um restaurante realmente muito interessante é onde se produzem ali produtos de amor você vai encontrar vinhos de amora cerveja de amora champanhe de amora outro dia estive lá almoçando realmente é sensacional e principalmente a paeja que é o prato principal que será servido aí os amigos aí da Mitsubishi e da Suzuki serão três tipos de paeja muito bem acompanhados e um lugar extremamente agradável depois todos serão convidados para viver uma experiência off-road ali no sítio da família Menezes que fica próximo ali também na região de Itaiacocca e com essa experiência off-road será encerrado o passeio lá no sítio Família Menezes onde será feita a dispersão e cada qual vai para a sua casa se você quer participar desse passeio e é cliente de uma das concessionárias aí da Monticoia Mitsubishi ou da Montiari Suzuki entre em contato logo porque existem pouquíssimas vagas a procura está sendo muito grande e temos apenas poucas vagas então a venda e interesse de sua parte por favor entre em contato através do telefone que está aparecendo abaixo e formalize a sua inscrição para você não perder aí essa maravilhosa vamos chamar assim de mini expedição aqui na região dos Campos Gerais onde você vai poder curtir aí realmente momentos muito especiais e vai poder testar os veículos 4x4 das marcas Mitsubishi e Suzuki muito bem então vamos mostrar para vocês um pouquinho aí desse lugar onde será realizado o primeiro passeio desbravadores dos Campos Gerais vamos assistir o primeiro passeio desbravadores Se inscreva no canal. 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 E você vai fazer um passeio maravilhoso no dia 24 de fevereiro. Também exclusivamente para clientes Montichari e Monticoia, Mitsubishi e Suzuki. E ande logo meus amigos, porque tem poucas vagas. O número é limitado. Vamos em frente curtir aqui a região dos Campos Gerais, que é realmente uma maravilha. Faça você também turismo nos Campos Gerais. Agora com a Monticoia Mitsubishi e a Montichari Suzuki. Vamos lá! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Faça turismo nos Campos Gerais Apoio Premium Vila Velho Hotel Sua melhor experiência em hospedagem Camping e recanto Cachoeira do Rio São Jorge Restaurante Elite Um show de gastronomia E churrascaria Lugano Em Ponta Grossa O churrasco mais gostoso Esse lugar realmente é sensacional Meus amigos Então como eu disse Se você é cliente de uma das concessionárias Mitsubishi ou Suzuki em Ponta Grossa Entre em contato Através do telefone que está aparecendo abaixo E faça sua inscrição para participar com a gente No dia 24 de fevereiro Do primeiro passeio Desbravadores dos Campos Gerais Muito bem Nós vamos agora para um rápido intervalo E na volta vamos mostrar para vocês Nas nossas viagens pelo noroeste do estado do Paraná Uma fazenda no Mato Grosso do Sul Ali no início do Pantanal Mato Grossense Nós voltamos já Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul